Olá, caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus! Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui uma saladinha, uma salada, né? De batata, batata bolinha, batata calabresa, cada um chama de um jeito. É aquela batata bem miudinha. Então eu tenho aqui, já um pouquinho mais que meio quilo, dela totalmente higienizada e tem que estar bem limpinha, viu gente? Por dois motivos. O primeiro é que como algumas são menores do que as outras, elas vão rachar. Segundo, que nós vamos usar um pouquinho do caldo, da água do cozimento dela. Então tá bem higienizadinha, ó, tem algumas menores, outras tinha algum machucadinho, eu já tirei. Tá bem higienizadinha aqui. Então eu tenho um pouquinho mais de meio quilo. Vou fazer só pro dia. Porém, essa batata você pode fazer aí em quantidades que ela vai durar na geladeira mais de mês, viu? E quanto mais curtida, mais gostosa. Aqui, essa salada já é muito conhecida por muita gente, só que eu acho que ela tem alguns segredinhos. Começa aqui, ó. Eu tenho dois dentinhos de alho triturados, um pouquinho menos que uma xícara de azeite, é um dedinho a menos, tá? Conforme vai aumentando a sua quantidade de batata, você vai aumentando também a quantidade dos temperos. Então tem dois dentinhos de alho triturados, um pouquinho menos que uma xícara de azeite, meia xícara de vinagre branco, duas colheres de sopa de mostarda, a mostarda, gente, é essencial aqui. Temperinho seco, você pode usar qualquer um, vinagrete, qualquer um. O meu aqui é alho, cebola, não, é salsinha, cebola e tomate. E um pouquinho de pimenta calabresa, que também não pode faltar. Os segredinhos dessa batata vai começar na hora do tempero dela. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar bastante sal. Gente, ela não vai pegar sal, viu? Você pode caprichar, ó. Vou pôr uma colher bem cheia. Tá escutando o trem? É a três quadras, quatro quadras daqui a linha do trem, mas tem dia que parece que tá aqui dentro. Eu caprichei bastante no sal. Vou cobrir com água e colocar a cozinhar, sem segredo. Vou ligar o fogo e deixar ela cozinhar. Já tá ali no fogo. Gente, eu resolvi fazer essa salada com vocês, por quê? Porque muita gente, é uma salada muito comum, né? A gente come por aí, todo mundo tem a sua própria receitinha. Mas essa aqui realmente é uma receita de sucesso. Que às vezes quando a gente faz pra levar nos lugares, as pessoas perguntam, mas qual que é o segredo? Não tem segredo. Quer dizer, tem os segredinhos. Eu acho que a forma de colocar os temperos ali e esse dentinho de alho e um pouquinho da água do cozimento é o que vai fazer a diferença. Então o que eu vou fazer aqui na minha vasilha? Eu vou pôr todos os ingredientes, todos os temperinhos aqui. E como eu tô com uma mão só, eu vou colocar tudo ali e já te mostro. Tudo aqui juntinho. Eu vou só misturar isso aqui e deixar descansar até que elas estejam cozidas. Gente, eu até deixei o sal ali, ó. Que é bem provável ela quase não pega sal mesmo em função da casca. Então bem provável, olha que bonito, bem provável que a gente vai precisar de um pouco mais de sal depois que misturar aqui. Porém antes eu vou provar. Então elas estão aqui cozinhando. O nosso molho já está aqui. E eu volto só pra finalizar essa delícia de salada de batata calabresa, mini batata, batatinha pra você. Pessoal, eu esqueci de um detalhe extremamente importante aqui na hora do tempero, que é o açúcar. Ele que vai tirar aí o acidez do vinagre, viu? Então vou acrescentar agora, ó. Tomara que você me perdoe aí. E só lembrei, gente, porque eu tô preparando um molho de macarrão ali. E fui pegar um pouquinho do açúcar pra colocar no molho, porque senão eu não ia lembrar. Então agora eu acrescento aqui o açúcar. Eu já deveria ter colocado lá no começo, né? Mas não tem problema. Aqui a nossa batata já cozinhou, ó. O ponto dela pra mim é quando eu coloco o garfo com facilidade e ela solta com facilidade, ó. Estão todas cozidas. Eu vou escorrer, porém eu vou guardar praticamente... Gente, não tem assim uma quantidade exatamente, né? Mas eu vou procurar guardar aqui aproximadamente uma xícara dessa água quente. E aqui é que vem o nosso segredo. É temperar bem quente. Eu vou escorrer ela e já volto. Já escorri o excesso da água. Só vou agregar aqui. Ah, e outra coisa, gente, que eu queria falar pra vocês é que assim, se você for consumir no dia, como vai ser essa aqui de hoje, se quiser colocar cheiro verde fresco, você vai ficar à vontade. Só espera esse caldo aqui... Nossa, que cheiro! Só espera esse caldo aqui dar uma esfriada, tá? Agora, se você for fazer pra vários dias aí, se for o cheiro verde fresco, é bom você deixar pra servir na hora. Porque a cor que ele fica, a aparência dele não fica muito bonita. Gente, e tá prontinha aqui a nossa salada. O cheiro, o alho mistura com a mostarda e essa água que nós jogamos quente aqui dentro faz com que o alho dê uma... Sei lá, ele solta mais o aroma dele. Gente, de verdade, essa salada aqui vale a pena. É maravilhosa, super econômica. O que a gente mais usa aqui, na verdade, né, que talvez aí seja o mais caro, é o azeite de oliva. O restante é tudo coisa do dia a dia. Não se esqueçam aí da colher de açúcar que eu coloquei agora, né, que eu poderia ter colocado lá no começo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou provar uma dessa aqui pra ver o sal. Provavelmente eu vou ter que acrescentar mais um pouquinho. Mas primeiro eu vou provar. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado a nossa ideia. Muito obrigada por estar aqui e até o próximo.